Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu estou aqui para poder ensinar vocês a baixar, instalar e utilizar o mod de dinheiro XP para o ETS 2 1.43. Esse mod que eu vou te mostrar hoje ele é bem fácil de usar e além dele liberar dinheiro e XP infinito, ele também vai te dar todas as concessionárias de caminhões de jogo original liberadas de uma vez só quando você criar o perfil. Então se você gostou desse assunto do vídeo de hoje, deixa o like para poder apoiar e vem comigo até o final. Galera, então para a gente poder começar esse vídeo, o primeiro passo que você deve seguir é entrar aqui embaixo na descrição e clicar no primeiro link que eu vou deixar aí para vocês. Fazer o download desse mod e logo após vem aqui no seu explorador de arquivos downloads e vai estar aqui o seu mod. Então é esse mod aqui, ele já vai vir aí pronto para uso, padrão.scs. Então clique aqui no botão direito, vem em recortar, documentos, Eurotruck Simulator 2, pasta mod e aqui dentro você vai colar. Depois que você colocou aqui na pasta mod, pode abrir seu jogo. Com o ETS 2 aberto aqui, vai ser necessário você criar um novo perfil para esse mod poder funcionar. Então vem aqui em gerenciar perfis, clica em novo perfil e aqui você vai criar o seu perfil. Depois que você configurou aqui o seu perfil, vem no gerente de mods e aqui tem uma coisa muito importante. O mapa que está aqui na minha pasta é o Rotas Brasil, então eu vou ativar ele normalmente aqui. Mas uma coisa importante é que o mod de dinheiro XP, ele tem que estar ativado em prioridade. É algo muito importante mesmo, porque se não tiver em prioridade ele simplesmente não funciona, tá? Então ativa esse mod em prioridade aqui no gerente de mods, porque é só assim que ele vai funcionar, tá? Depois que você mexeu aqui no gerente de mods, pode confirmar as mudanças e criar o perfil. Bom, o perfil já foi criado e vocês estão vendo que eu estou aqui realmente com dinheiro infinito, né? Com mais de 10 milhões. Aliás, estou com 10 bilhões de reais aqui para poder gastar. Mas tem uma coisa muito importante que você tem que fazer na sua primeira viagem, tá? Então você pode fazer a sua viagem aí na câmera zero, pode ser com caminhão também. Mas fato é que chegando aqui na empresa, chegando aqui na empresa para poder descarregar, você tem que escolher a opção que te dá mais XP. Então essa aqui vocês estão vendo que tem, que vai me dar sei lá quantos mil de XP aqui. Então você clica nessa e escolhe essa aqui para poder fazer, porque essa aqui é que vai realmente funcionar, tá? Então aqui, caminhão estacionado. É só você descarregar ele. E olha só, você já é nível 152, você ganhou muito XP. Realmente está bem avançado no jogo já e liberou tudo que você precisa. E aqui vocês estão vendo que não liberou ainda as revendas dos caminhões aqui. Pelo motivo de que você tem que fazer mais pelo menos uma viagem, né? Até aparecer a mensagem aqui de que liberou alguma revenda, alguma concessionária aí para você poder usar, tá? Mas depois que aparecer para você aqui a notificação no e-mail, né, que liberou a revenda, é só você voltar aqui nas concessionárias que vai aparecer para você todos os caminhões aí liberados. E aí você pode estar comprando eles, tá? Antes de fechar o vídeo, eu quero dar uma dica importante, que é para você, depois que conseguiu já uma boa quantidade de XP e de dinheiro, e também liberou as suas concessionárias, tira depois o modo de dinheiro e XP na sua pasta, porque ele pode danificar o seu perfil com o tempo, tá? É uma coisa que pode acontecer, então usa ele por um período, tá? Faz duas viagens aí que é o suficiente, já vai ter muito dinheiro e muito XP, depois tira da pasta mod e seja feliz, tá? Galera, então é isso, tá feito aí mais um tutorial para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí para poder apoiar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo e live de ETS 2 para vocês. E toda vez aí que o jogo atualizar para uma nova versão, eu vou trazer o modo de dinheiro XP novo para vocês, com o tutorial e vídeo completo, então fiquem ligados aí. Obrigado pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo.